E vamos que vamos Vamos galerinha, Roosevelt Potter aqui na hora, no jogo Monster Hunter de novo Com mais uma bela build aí, aquela buildzinha basiquinha, simplesinha Pra gente tá aí encarando quem? Encarando o Nerd Gigante É, é a buildzinha aí pra farmar no Nerd Gigante, galerinha Build bem simples, basiquinha, né, pra quem tá com dificuldade em farmar no Nerd Gigante Então, vamos que vamos, vamos tá falando dela, encarando o Nerd Gigante Mas antes, não esqueça daquela chinelada no joinha Quem puder chamar os amiguinhos pra virem conhecer meu canal, se inscreverem, eu agradeço demais Build de espada e escudo de novo, galera, é, espada e escudo aí, bem básica, bem simples Então, vamos lá, vamos tá falando dela agora É, espada e escudo de novo, Gume de Luna Extinge A mesma arma que eu utilizei lá no Cuxala, aquele Cuxala danado aqui, deu trabalho, hein, galera Quase perdi lá, pelo tempo, quase perdi pelo tempo Então, Gume de Luna Extinge O amuleto, o amuleto de couraça 3, galera Porque esse amuleto tem bloqueio nível 3, né Então, diminui bastante o impacto dos ataques, né É, vamos tentar utilizar o escudo na hora que o O Nerd Gigante vier com aquele voo rasante dele, né Pra ver se vai ficar legal, se vai, vai resistir, se vai resistir Então, amuleto de bloqueio 3 e o 7 Esse betazinho aqui, alfa, galerinha Então, praticamente, isso daqui, quase igual lá, o do Cuxala, né Eu só tô utilizando o tapa-olho do Rei Alfa Pelo fato de ter exploração de fraqueza nível 2 Eu botei mais uma joia atenuadora aqui Então, ficou nível 3 Então, tá, tá bacana Três partes do Zora Maquidaros, né Pelo domínio do Zora, né Pra aumentar o dano e efeito dos status ali De explosão E as perneiras da Imperatriz Beta Pelo reforço de vida, galerinha Beleza? Então, tá aqui o 7 Vambora E vamos tá falando dos adornos agora Bom, aqui no Gume eu botei Crítico 2 e Vitalidade 1 No tapa-olho, uma atenuadora 2 No couro do Zora Beta, Crítico 2 Explosão 1 Na espinha do Zora Beta eu botei uma joia de proteção, galerinha Benção Divina Tá no nível 2 Ativado, reduz o dano recebido em 30% Bem bacana E mais aqui Uma Crítico 2 aqui na superneira E mais uma joia de proteção também aqui Na... Na... Na Imperatriz aqui Beta Então, tá aqui As joias são simples de... Não é difícil De boa As habilidades estão ali Reforço de vida no máximo Ataque de explosão também Reforço crítico também Exploração de fraqueza também Bloqueio tá nível 3 Benção Divina nível 2, galerinha Beleza? Então uma buildzinha aí Basiquinha, simples Vamos lá encarar lá o Nerd Gigante Pra ver se ela vai resolver aí Né? Aí... A... A farmação lá Beleza? Então vambora Vem comigo E vamo que vamo, galera Linha Nerd Gigantão Vamo partir E vamo ver o que vai dar aqui No Nerd Gigantão Vamo lá Tá logo ali? Já vamo arregaçar logo, bicho Vamo pegar logo Deu aquele berrinho Damos uns ataquesinho bacana Rabadinha Ó, defendeu, hein, galera Deu uma defesinha boa Uma defesinha boa Ó, defesinha interessante 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 Interessante, interessante O dano foi reduzido Né? A Benção Divina aí Funcionando A gente vai ficar muito embaixo dele Dano explosivo Tá legal Ó, que beleza Tá reduzindo dano, hein, galera Deixa eu tomar um Uma cajibrina aqui Sai de mim, bicho Tomar um negocinho Deixar no máximo Oxa vida Me pegou Sai, bicho Deixa eu tomar aqui Oh, peguei no rabinho Peguei no rabinho Galera Peguei no rabinho Rabinho Cai, bicho Cai Cai Vamos lá Agora ele defender Oh, beleza Olha a defesa aí Funcionando Quanto o voo do bicho Galera Eita Nossa Beleza Aí sim Aí sim Galera Opa O dano tá bom Pra caramba Galera A fiação Nem se fala, né A fiação é maravilhosa Nossa Como é que ele pegou aquilo Não sei como Como é que ele conseguiu Me pegar naquele golpe Mas tudo bem A fiação tá maravilha Não tenho que reclamar Boa Boa, boa, boa Proteção, hein Galerinha Vocês podem ver Que o escudo tá bacana Tá resistindo Olha que legal Boa defesa Boa defesa Boa defesa aí Bem bacana Bem bacana Boa defesa Opa Dano reduzido Dano reduzido é bom Vigorzinho no máximo Ajuda demais Viu galera Ainda mais contra o Nerd Gigante Nerd Gigante Ele ataca muito Ele ataca demais Então é bom Ter uma defesa boa Aqui Oh Que isso doidão Aquela berradada Opa Opa Olha só Olha só A defesa funcionando Galera Que beleza Peguei de novo É uma beleza Essa arma aqui Pra montar nos bichos Galera Nossa Que beleza Galera Ah Foi pro rabinho Queria 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 Pro chifre Opa Quebrou Eita Caiu 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 E cansou Aproveitar Tá na caveirinha Já hein galera Olha que beleza Poxa vida Não pegou O lampejo Tá bom Deixa aí Bom Eu vou voltar aqui Pra base Vou pegar mais O lampejo Porque O outro não foi Ah que beleza Hein galera Olha que beleza A build A build A buildzinha Bem bacana Simples De ser utilizada Uma defesinha Bem bacana E olha que Eu não estou Utilizando Joia de escudo 2 Hein galera Se utilizar Joia de escudo 2 Aí vai ficar Bem top Não estou Não estou Utilizando Joia de escudo 2 Não estou Vambora Vamos lá Vamos tentar Finalizar lá Vou pegar o Pegar o jacho Vou botar aqui A bomba Pronto Pronto Tentar tirar o lampejo De inseto Na cabeça Na cabeça Do bicho Galera Pra ver Se Se ele não Voa Ô beleza Eita Aí sim Rapá Nossa Pegou junto Ali comigo Toma Opa Deixa eu deixar ele voar Encher meu life Defendei Rapá Chama ele pra cá Nossa Se o lugar aqui Fica caindo esses negócios Em cima de mim Você vai acabar Me matando Sai Vai Vai bicho Levanta Ô caramba Levanta Maninho Nossa Toma bichão Nossa Foi pro lado errado Aê galerinha Ai que build top Bem bacana Uma build Simples Simples Pra estar Farmando No nerd gigante Olha que show Bem bacana Não tô Não tô utilizando Nenhum tipo De armadura Beta Nenhuma arma Da curva E tarot Né Bem bacana Simplesinha Pra vocês aí Que estão com dificuldade Aí no início Do game Né No início Que eu digo Né Depois do modo História E tal Querem farmar No nerd gigante Normal Né Não no aguerrido Tá aí uma build Aí pra vocês Aí farmarem nele É isso aí Galera Ai que show Bem bacaninha Bem resistente Uma boa defesa Com bom ataque E é isso galera É isso aí Valeu galerinha Até a próxima build E fui